Meus amores, boa noite pra vocês. Já tô pronta pro meu aniversário. Tô esperando a Cris, ela se arrumar, o Jefferson se arrumar, as crianças, o Tonho. Tô aqui embaixo esperando, porque aqui tem wi-fi, aí eu tô aqui esperando. Olha como eu tô bonita, meus amores. Deixa eu ajeitar aqui. Bermuda amarela, ó. Olha isso. Botei o sutiã sem alça, que aí não aparece a alça. Ó, e bermudinha. Claro que essa bermudinha, essa blusinha aqui, você pode botar pra cima, assim, um pouquinho na frente e deixar solta atrás. Gostaram, meus amores, da minha produção? Comprei esse brincão. Eu não gosto de brinco colanguando, não. Mas, por uma ocasião especial, vale a pena colocar, né? Coloquei. Agora, tô aqui esperando eles. Tô esperando eles chegarem. Olha como que eu tô elegante. Daqui a pouco nós vamos sair, vamos escolher um lugar pra jantar. Meus amores, a minha unha, que eu fiz, combinando com a roupa amarela. Meus amores, deixa eu falar um negócio com vocês. O celular deu um pânico no carregador. Fomos com a Criscia pra praia, passeamos, aproveitamos. E pra gravar o jantar da noite, eu carreguei o celular, deixei carregando. Ó, cheguei o celular vazio, tava vazio, ficou. Então, vou ter que, vou ter que ver se eu consigo gravar no celular. Vou ver se eu consigo gravar no celular da Criscia. Não, no celular da Lena, que a Criscia vai gravar. Vou ver se ela grava e depois eu gravo. Se não gravar, já deixo esse pedaço aqui pra vocês, eu com a minha roupa. Se der pra mim gravar um pedaço, aonde a gente vai jantar, eu gravo. Se não der, meus amores, vocês vão assistir no canal delas lá o vídeo, tá? Mas eu tô vindo aqui pra aproveitar e responder algumas mensagens e depois sair. Tudo arrumado, tudo arrumado. Mas aproveitamos, nadei, nadei até não querer mais. Nadei até não querer mais lá na praia. Porque nós saímos daqui tarde pra ir na praia. Porque nós fomos pra La Palena, almoçamos. Ficamos lá pra vocês viram o almoço. Aí, disse, e agora pra quê? Pra gravar esse pedaço pra vocês. Quero agradecer, meus amores. Quero agradecer muito. Agradecer uns montes, mas muito mesmo, né? De pessoas me mandando um feliz aniversário pra mim no WhatsApp, por e-mail. Eu quero agradecer a todos vocês e falar pra vocês mais uma vez da minha alegria, da minha felicidade estar com vocês, tá? Estar com vocês mais um ano. Então, eu vou daqui a pouco sair pra jantar. O lugar aqui tá lotado. As crianças brincando lá. As crianças brincando. Tá uma noite calorosa. Mas tá dando ventinho, tá calor, mas tá ventando. Todo mundo aqui de bermuda, arrastando o pé aqui, andando pra lá, andando pra cá. E eu aproveitando. Eu vim aqui embaixo pra gravar esse vídeo pra vocês. Ai, eu vou virar daqui por causa da lâmpada. Que tá atrapalhando. Então, disse, falei, não, vou lá conversar com meus amores um pouquinho. Agradecer, agradecer o carinho, agradecer o amor, os vídeos. Fiz um monte de vídeos, mensagens, rubis. Agradecer o Lar da Lelinha que fez vídeo. A Vanessa Paz, Nova Vida, fez vídeo também. E outras pessoas que fizeram vídeo. Me dando um feliz aniversário. Tô muito feliz, meus amores. Agora eu vou continuar respondendo vocês aqui. E espero poder gravar mais algum pedaço, mais alguma coisa. Se, aí me vamos descer com o celular. Tô ligando pra Pathy, não tô conseguindo falar com ela agora. Pra ver se ela pode gravar no celular dela. Enviar o vídeo pra mim, pra me mandar pra Pathy, tá? Aí vocês vão ver um pedaço, né, do nosso... Nós vamos sair agora à noite. A gente não sabe nem onde a gente vai. A gente vai passar, praticamente, jantar junto. Eu, Crícia, Jefferson, Cássia, a Isabela. Meu irmão vai também, falou que vai também, o Tonho. Então a gente vai junto. Aí depois, eu tive que pegar... Eu tô conversando com vocês aqui, ó. Mas tá carregando aqui, ó. Ainda peguei o da Crícia. Porque a Crícia falou que o celular fica viciado. Até celular fica viciado. Fica viciado na bateria, no carregador. Carregador, então tem que ter um só pra ele. Não pode dividir com outros aparelhos. Aí, o Tonho tem mania de carregar a tablet, essas coisas todas. Botou o carregador viciado. Agora, ela não quer carregar no celular por nada. Mas não tem problema, não. Vocês vão vendo aí. Tá? Comércio aberto agora. Eu nem sabia que o negócio tava viciado. Aí, o comércio agora fechado. Né? Se eu achar por aí, eu vou comprar outro carregador. Se eu não achar só amanhã, no caso, que eu vou comprar, né? Aí, normaliza mais as coisas. Mas mesmo assim, a internet, eu vou ter que gravar bem antes pra carregar o celular pra vocês, tá? Pra carregar o celular pra eu poder gravar meus vídeos pra vocês. Muito feliz, muito feliz com os parabéns, com vocês, tá? Agora, eu vou esperar eles descer. Vou esperar a Cris, a Gerson, a Isabela tava aqui comigo, mas aí ela subiu com o pai. Com o bebedouro, a gente aperta pra beber água aqui embaixo, tá espirrando água lá no teto. Não dá nem pra eles beberem água aqui embaixo. Aí, subiram. Aí, nós vamos... Eu vou ficar aqui esperando. Daqui a pouco, eles tão descendo e nós vamos sair. Tô doida pra jantar. Eu tava querendo comer essas bobeiras de pizza, essas coisas, não. Porque eu como até pizza, mas eu não gosto muito, não. Comemos aquela pizza deliciosa que vocês viram lá em Bom Jardim. Mas eu gosto mesmo de almoçar, jantar, coisa assim que eu gosto. Aí, nós vamos ver o que a gente vai comer. Vou esperar eles. Essa luz aqui tá atrapalhando um bocadinho. Tá meio contra a luz aqui, tá vendo? Tô meio contra a luz. Aí, eu vou... Ué, o Tonho já tá lá? Ué, a Cris, você desceu? Então, meus amor, tô moindo. Tô moindo. Minha irmã já deve tá lá arrumado, o Tonho tá ali no carro. Mas só come carne de churrasco. Quando faz churrasco, ela come, agora fora isso. Gosta de churrasco? Elas gostam mais de churrasco? Carne de churrasco, fora isso. Mentira! Aí, Lennão, agora vem. Se você não quer ser vegetariano, então vocês vão comer muitos legumes. Ela vai, não, toma minha carne. Ai, Cassio! Meus amor, chegamos na praia que a Cris é tal. Hoje eu não vou entrar na água, porque ontem eu fiquei tanto na água que eu enjoei. Nós estamos aqui no Pia. Pia, onde as pessoas também pescam. O Tonho já tá lá no releixo. Olha lá o Tonho já no releixo, ó. Meus amor, praia hoje de manhã super lotada. Eu tô procurando a Cris e o Jefson. Vou até no final da ponte do Pia. Ai, meu Deus. A caixa eu já achei, olha lá. Tá aqui, Gabela. Achei. A Cris, eu não achei ainda. Tá o quê? Ah, a Cris está ali embaixo. Cris está ali embaixo. Olha, gente. Olha essa vista. Queguim! Vovó! Achei eles, ó. Tão no barco. Aí, ó. Que vida boa que eles estão. Meu amor, Jefson, Cris. Ela correu pra lá, gente. Vocês não viram, ó. Tão procurando. Eles, quando vê, procurando as crianças. Quando vê, as crianças já se perderam. Até achar... Na verdade, meus amor, eu vim fazer esse vídeo aqui pra despedir já da minha filha, Cris. Que daqui a pouco vai embora e eu vou fazer essa despedida na praia. Por quê? Que daqui eu vou saindo, eu vou lá na casa da minha irmã pra carregar esse vídeo pra poder mandar. Então, eu vou gravar daqui. Vou gravar daqui. Vou despedir dela. Ela vai despedir de vocês também. Já tem um pedacinho aí do vídeo de ontem, eu saindo pra jantar. Ontem deu um pânico no celular que eu não consegui gravar. Mas a Cris já gravou um pedacinho. Eu vou pro fundo. Você vai pro fundo? Cuidado. Eu quero nadar. Você sabe sim, vai devagar, hein? Aí eu vim, ó. Vim de bermuda. Vim de bermuda, de camiseta. Hoje eu não quero saber de entrar em água, não. Hoje eu não quero saber, não. Mas olha que lugar bonito. Que eles decidiram vir. Essa praia aqui é qual a outra? Essa praia aqui, é o nome dela? Não sei. É, é. Releixo. Releixo, a praia do Releixo. Ah, Cris aí, Jefferson, meu irmão. Oi, pessoal. Tá aí, ó. Gostaram, filha, do final de semana? Jefferson, gostou do final de semana? Gostei. E vai vir mais vezes, meus amor. Vai vir mais vezes. Então aí... Só que o Jefferson já pega no trabalho cedo. Amanhã tem que trabalhar. Aí amanhã é outro dia. Daqui a pouco eles estão indo embora. Você não entrou não, Cris? A minha irmã tá aí, ó. A Lena aí. Aqui. Ela vem gravar também. Oi, gente. Beijo, gente. Beijo, gente. Agora eu não tô vendo a caça. É a única caça que você tá, gente. Vamos lá, Cisabela. Vem pra cá. Cássia e Isabela. Gente, a praia tá simplesmente lotada. Vamos ver se dá tempo da gente almoçar junto. Mas eu tô achando que não vai dar, não. A Cris e Gerson vão comer alguma coisinha e vão pegar a estrada. E eu vou começar a achar um restaurante aí pra gente comer. Pra gente comer. Meus amores, vamos ficar por aqui com esse vídeo. Vamos curtir a praia. Eu vou curtir eles mais um bocadinho. Dá tchau, Gerson. Tô pra todo mundo. Tchau. Dá tchau, Paty. Helena. Tchau, gente. Beijo. Beijo, meus amores. Beijo. Até mais, meus amores.